Eu te amo, Renata. Eu juro que eu te amo. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT, não existe desejo de reconciliação. O que vai fazer com o Jerônimo? Me divorciar o mais rápido possível. Também vou pedir a anulação do meu casamento na igreja. Você vai pedir a anulação? Eu não quero ter nenhum laço que me una ao Jerônimo. Pra mim, ele tá morto. E mais um casamento precisa ser anulado. Nesta quinta, seis e meia da tarde, quando me apaixono. E mais um casamento precisa ser anulado.